Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago a receita desse cook americano lindinho e delicioso. E eu já vou falar, pra fazer essa receita eu me inspirei na receita da Dai Fláubia. Então Dai, muito obrigada por aceitar fazer essa parceria comigo. Vamos conferir essa receita? Vamos começar colocando os dois açúcares dentro de uma tigela e misturando com a nossa manteiga que deve estar mais ou menos em ponto de pomada pra gelada. Tem gente que faz com ela derretida, mas eu não gosto do resultado. Com isso misturado, colocamos um ovo ali dentro e misturamos também muito bem. O legal de usar açúcar mascavo e branco é que o mascavo vai dar um gosto mais caramelizado pro nosso cookie enquanto que o branco vai ajudar a formar aquela casquinha deliciosa. Vamos colocar a nossa baunilha pra dar um gosto bem especial. Aqui eu estou usando o extrato de baunilha, mas a Dai usou a essência. Colocamos também um bicarbonato de sódio e eu coloquei uma pitadinha de sal só pra realçar esse sabor. Lembrando que todos os ingredientes estão aqui na caixa de informações desse vídeo. Com a nossa mistura bem cremosinha, nós colocamos a nossa farinha ali dentro e mexemos delicadamente agora. Vamos também colocar as nossas gotas de chocolate ou chocolate picado. Vamos misturar apenas para incorporar os ingredientes, cobrir com papel filme e levar para a geladeira por pelo menos 20 minutos. Eu também vou deixar o link do canal da Dai para vocês irem conhecer o trabalho dela. Tem muito bolo lindo lá, gente. Vão conhecer. Vamos formar bolinhas e levar em uma forma forrada com papel manteiga. Também deixamos um bom espaço entre as bolinhas porque depois de assado ele vai acabar esparramando. Então nós não queremos uma torta de cookie que fique tudo junto misturado. Levamos em forno pré-aquecido a 180 graus e assamos por mais ou menos 10 minutos até ele começar a rachar por cima. Não deixa muito tempo senão ele vai ficar bem seco. Com eles assados retiramos do forno e colocamos mais chocolate por cima. Depois de uns 2, 3 minutos que eu retirei do forno eu gosto de colocar em cima de uma grelha para esfriar. Porque se ele fica em cima da forma ele acaba ficando mais mole. E dessa forma em cima da grelha ele fica mais sequinho e crocante. Gente, olha só que delícia que fica esse daqui. Fica muito gostoso. Façam e depois voltem aqui para me contar o que vocês acharam. Já aproveita para se inscrever no canal, compartilhar com todos os seus amigos e dar um like para ajudar o nosso canal. Beijo, tchau! Tchau, tchau!